Quer saber tudo o que acontece no Acre? Acesse G1 Acre, Globo Esporte Acre e RedeAmazonica.com.br São notícias, vídeos, informações e serviços 24 horas por dia. Além de tudo sobre esportes e a programação da sua TV Acre. Acesse G1 Acre, Globo Esporte Acre e RedeAmazonica.com.br O maior canal de informações. Acesse G1 Acre.